Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês hoje de Rocket League. Hoje eu vou trazer uma manha pra vocês aprenderem aí a liberar uma anteninha da cabeça da Ilha de Páscoa que tá aqui do lado na edição, beleza? Então eu vou botar, eu vou falar né, obviamente o código, mas vou botar a imagem aí e vai tá na descrição como você faz, beleza? Lembrando que esse é o Rocket League pra computador, eu sei que dá pra fazer no Xbox e dá pra fazer no Playstation, só que eu não me recordo direito como é que faz, tá? Então eu vou deixar aqui pra PC e depois vou dar uma pesquisada e eu deixo aqui embaixo na descrição como é que você faz pra Xbox One e pra Playstation 4, beleza? No computador é simples, você vai chegar nas setinhas do computador né, e você vai botar o seguinte código, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A e vai apertar ENTER. Então, a tela automaticamente vai mudar, beleza? Pra o nome do primeiro jogo do Rocket League, porque quem não sabe, o Rocket League já é o segundo jogo da franquia, ou é um jogo baseado, não sei exatamente. Que o primeiro se chamava Super Sonic Acrobatic Rocket Powerade Battle Cars, beleza? Automaticamente, quando você fizer isso, você já pode apertar ENTER e você vai ter ganhado esta anteninha aqui. Deixa eu pegar meu controle do Xbox, tá aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Você vai ganhar esta anteninha aqui, a MOAI, beleza? Então, fica aí a dica pra vocês. E pra o vídeo não ficar tão curtinho assim, vamos aqui procurar uma partidazinha. Deixa eu dar a Find Match aqui, deixa eu tirar aqui, Rocket Labs, botar Basquete, Snow Day não, tirar do Standard, botar Double. E vamos botar pra pesquisar, beleza? Assim que eu encontrar a partida, eu volto com o vídeo e a gente assiste a partida, beleza? Até já já! E começamos aqui a partida, né? Todo mundo ready? Puts, caiu um veterano lá no outro lado. Vamos tentar ver aqui o que a gente consegue fazer. Nossa Senhora! Atlas é o veterano ou não? Ah não, o veterano tá no meu time, tio! Nossa, eu rampei no cara, viado! Isso, boa! Quando você tem um time bom, rapaz, ai meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Galera, eu vou trazer vídeos, tá? Com outras pessoas, é que tá meio corrido, assim, não é que tá meio corrido, sabe? Mas, assim, como é que eu posso dizer? Cara, eu tô com um problema sério. Seríssimo, que eu troquei o botão do VoIP do jogo, pra o botão de apertar, o que seria equivalente ao R3. Nossa, mano, tô jogando muito mal, porra é essa? Vai! Boa! Mano, mais uma vez, nice shot, thanks. É... Eu troquei aqui, cara. Deixa eu mudar aqui, rápido. Rápido, 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 rápido. Vou mudar isso aqui pra... Cadê? Cadê? Meu Deus! Rápido! Ah, cara, vai indo! Fé em Deus! Aqui. Mano, eu vou voltar pra cá, porque aí eu não... Eita, Epic, cê é enviado! Ah, filha da puta! Porque aí, toda vez que eu tava fazendo alguma coisa, cara, eu acabava... Mano, que sobrada foi essa, tio? Não! Quando você tem um time bom, rapaz... Ai, meu Deus! É uma coisa maravilhosa! Vou dar um ups aqui, né? Porque o coleguinha ali fez... No problem! Tamo ganhando por dois a um. Eu ainda não consegui falar nada que eu tinha pra falar. A parte mais incrível é essa. Mano! Não sorry aqui, porque... Cara, foi péssimo. Mas, tudo bem. Vamos via aqui, take the shoot. Take the shoot não, take the shot. Vai, 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 cara! Bom, como eu tava dizendo, eu troquei o botão do VoIP. E o que é que rolou? Toda vez que eu apertava... Aqui pra... Pra ir... Ai, ai! Na... Ah, mano! Eu vou falar. Tenho fé que eu vou falar. Me diz como um cara que dá umas cagadas monstruosas dessa. O cara é veterano, tio. Boa, chutou pra fora. Clearball. Mano, não vou fazer um gol no meu vídeo, tio. Dei duas assistências lindas. Se não vou fazer um gol... Opa! Ah, mano! Hater's gonna hater. Caralho! Vamos que vamos, tio. Vamos que vamos. Mano! Apenas... Tira esta porra daqui. Caralho, que merda. Que merda, que merda, que merda, que merda. Puts! Mano! Faz alguma coisa. Ai, mano. Eu começo o vídeo dizendo que o bom é quando você tem uma equipe boa que empate, não sei o que. E o cara... Dá um furo desse. Ai, cara. E detalhe. Esse era pra ser o gol de empate, né? Porque o queridão aí fez... O gol contra. Não vamos esquecer disso. Olha! Isso tá complicado. Todo dia um set é um diferente. É a Alemanha. Fazer o que, né, cidadão? Ai, mano. Um minuto e treze pra pelo menos empatar e a gente ir pra overtime. Vai, queridão. Vai, queridão. Vai, queridão. Mostra por que tu é veterano. Caralho. Uma sobrada dessa não dá, velho. Porra. A gente tenta até uns aéreos no desespero, porque... Mano! Cadê o cara, tio? Cadê o... Mano! Cadê o meu amigo, parceiro? Cara, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? O fela da puta! Não acredito nisso, não, velho. Não acredito nisso, não. Mano! É por isso. É por isso que eu não gosto. O cara faz merda a partida todinha. Ah, mano! Ah, puta que pariu, velho! Fala sério! Mano! É demo! É demo! É demo! É demo! É demo! Sabe o que é perder feio? Perder feio! Não tão feio quanto o Brasil na Copa, mas feio também. Perdemos! É isso aí! Né? Eu não vou tirar essa aí, não vou pra outra partida pra vocês verem, né? Mano! É isso! Na Rocket League é isso. Os caras saem, te deixam na na pior e dane-se. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, obviamente, da partida, não, né? Porque, enfim... Deixa eu concluir duas coisas, tá? A primeira, sim, eu vou trazer gente aqui, uns amigos que tem Rocket, que vai continuar, que vai jogar com a gente, então, tudo certo. Vai dar certo, sim. A segunda é que eu tinha trocado o VoIP, então eu ficava apertando onde seria o L3. Falei R3, né? Onde seria o L3 e sempre que eu tentava fazer alguma coisa, eu apertava, acabava apertando e o VoIP ativando. Beleza? Então, por isso, eu fiz aquela troca lá. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, não pela partida, mas pela dica que eu dei no início, dá aquele like que ajuda a fortalecer. Beleza? Aquele abraço, aquele beijo. Valeu, falou e eu fui!